...registraram dois bandidos levando uma motocicleta estacionada em frente a um condomínio. Pois é, minha gente, infelizmente esse tipo de crime, né, ele só cresce pelo nosso país. E olha só a audácia desses criminosos. Vamos pra tela. Na imagem registrada pela câmera de segurança, é possível ver o momento em que dois homens estão chegando em uma motocicleta. Um deles, inclusive, está utilizando uma blusa como se fosse um motorista de aplicativo, né, uma pessoa que trabalha com transporte de passageiros por aplicativo. Eles param bem na frente de um condomínio e ficam conversando durante um tempo. Eles analisam duas motocicletas que estão paradas no local e, de repente, um deles desce e começa a forçar uma dessas motos. Rapidamente, o homem consegue ligar o veículo e os dois fogem, levando a moto roubada. Bom, o crime aconteceu neste trecho da rua Dom Expedito Lopes, que fica no bairro Dionísio Torres, aqui em Fortaleza. Um local extremamente movimentado, onde diariamente várias pessoas passam tanto de carro quanto a pé, já que existem vários comércios, várias empresas instaladas aqui nessa região. Então, é um local que sempre é muito movimentado e, mesmo assim, isso não intimidou os criminosos na hora de agir. Até mesmo pelo fato de eles estarem na frente de um edifício, né, sabendo que lá existem câmeras de segurança, mesmo assim eles foram lá e praticaram o roubo. A gente percebe que a ação dura menos de 30 segundos. O bandido, logo após descer da moto e ir até o veículo, que seria o alvo da ação, ele rapidamente consegue forçar ali na ignição e consegue ligar o veículo e, logo em seguida, ele leva. Uma situação realmente bastante complicada. Inclusive, nós mostramos aqui que, bem ao lado, né, existia uma moto que ela estava com uma trava e que, muito provavelmente, pelo fato de ela estar com esse equipamento de segurança, isso desmotivou os bandidos a levá-la e escolheram a segunda moto. Inclusive, o proprietário do veículo que estava com a trava, ele conversou com a nossa equipe e informou que, outras vezes, passou por situação semelhante, já que os bandidos tentaram levar, mas, por conta desse equipamento, eles não conseguiram. Infelizmente, é bem comum o roubo de motos aqui nessa região. Infelizmente, aqui na Aldeota está demais, porque uma rua dessa, se você ver pelo vídeo, no sol quente aqui, durante o dia mesmo, o cara chega na moto e leva, nada, infelizmente, se fosse no meu caso. Eu perdi uma moto dessa aqui, meu amigo, eu estava triste aqui agora. Graças a Deus que foi um livramento mesmo. Inclusive, na moto que foi roubada aqui hoje, a sua estava ao lado, os criminosos passaram o tempo avaliando e, muito provavelmente, pelo fato da outra não estar com a tranca, foi a selecionada para o roubo. Sim, graças a Deus, eu acho que ele viu que a outra moto, infelizmente, era mais rápida, não sei, para eles, né? E levaram do rapaz, né? Quem trabalha e mora aqui nas proximidades, espera que a polícia possa dar uma atenção especial. É realmente um tipo de crime muito difícil de você identificar as pessoas que estão prestes a cometê-lo, já que eles não estão utilizando nenhum tipo de arma e estão circulando normalmente pelas ruas da cidade. Caso eles sejam abordados pela polícia momentos antes do crime, não irão encontrar nada de ilícito, né? Mas é importante que a polícia esteja atenta, principalmente as características, né, desses bandidos. A população também pode contribuir passando informações de quem são esses dois homens. Ou se conhece alguém que esteja envolvido com essa prática criminosa, é importante que também entre em contato com a polícia. Até mesmo para poder chegar até essas pessoas envolvidas com o roubo de motocicletas aqui em Fortaleza. Paulo Pontes, para o Cidade 90. É demais, meu amigo, que a gente mostra que a pontinha do iceberg...